eu Aaron nói que eles me permitem por aí entrar no Bible, então eu não estou aqui 끊, não é? eu vejo que eu ψ� de dia, eu vejo que eu vejo que eu estou hoje, eu vejo que eu vejo a luna, eu vejo que eu estou hoje, eu vejo que o mês e eu sarco hoje hoje. O que é isso agora? Deus asparco aqui tempo ele me esforça em Correio, então, ele não está케 sendo pra gente para quando ele é Jesus. eu quero agradecer a Deus apesar de tudo Deus me permitiu Deus me permitiu Deus me permitiu eu quero viver Deus me permitiu eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero Deus me permitiu meu destaque meu destaque meu destaque eu quero sair bate quito houve esperança tem Cristo Jesus picante há esperança não perda esperança tem na jesus e aumenta tá mescos culturmenta me que permitivo e ama dos trecentes cita na holanda botar na qual parte mundo como portar aumenta rumansente que babô e ama dos trecentes e amém, visse e ora a iega pa nos banden e palavra de senhor e pa senhor mostranos a meinta que co e que papia cum mi cubo a meinta também virou meinta grande pero prometo que me sigo papia cubo lagami papia cu dios senhor mi dios, tata de amor, tata glorioso abo cu ta biba de altura, landi xelo me que agradecivi imensamente com a permiti que nos ta entre de bíblan senhor se nos ta entre de bíblan ta danqui na bo gracia danqui pa bo amor no cu nos merece pero pa bo gracia e bo amor senhor abo atene nos na vida ainda senhor e nos que vim com coração agradecido por dilante a meinta pa e amabo danqui danqui pa so tabota dios tabote sunco pospar nos libe mundo de pica aqui ajuda nos comprande e planco botim paco nos vida mi que entregar cada casa cada hogar dilante libo trono de graça se vim comenta vou conoscer na necessidade vou conoscer turcos de nam pensei me ta entrega nan demoman vim comenta pa medife toma control de programa que vim comenta nada de mim que ta amine momento nan aqui e abo papia através de mi mita yamabo danqui senhor pa lo que bota bayasi denge nombro de cristo jesus amén mi que vim comenta mi que vim comenta tremendo yama dos trecentes mita bay to com alabanza ora ki mita dunabo e oportunidade kubopo yama dos trecentes vim comenta e programa a comisar amén e programa a comisar kubota batawarda vos ako tiende ta cinta guarda vos ako tiende ta cinta guarda vos ako tiende yamami fuor de olanda e dico mi romansencha ma bayri ba youtube mi ta escuchando bu mensaje nan gloria a dios a vim comenta tapé propósito mi ta ki amén pa hende po escucha e palabra de dios mi tiende a oportunidade a vim comenta yama buru man yama bu famiha nan i romansencha te be drenta de un mensaje un besa ki mi ti inseguro que mensaje ki lo beirrase un diferencia de nos vida mi te be to com alabanza ora ki e mi ke baboyama dos trecentes bo po yama mi ta meden stúdio no ta problema mi ta ki sete trinta y siete seis sun diecinueve yama mi liberamente bisame romansencha mi ta ding sete trinta y siete seis sun diecinueve mi ta guarda bo yamada y yama dos trecentes de mi rumang para nambisa nos te becumisa amén yama dos trecentes necesitada me encuentro señor ayúdame a ver yo quiero saber lo que debo hacer lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez un día a la vez es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ayer ya pasó mi cristo mañana quizás mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez tú ya viviste entre los hombres tú sabes señor que hoy está peor es mucho el dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez mi cristo es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó mi cristo mañana quizás mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez amén 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 voy a hablar amén 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 então a Inute, não tem. Sobre ele não tem que continuar. Então eu vou verkar, demora ou não. Para fazer este caso... Para自分 disso dá-me bloom. Para fazer o recibo amor. uma mas me siga uma uma sencha resta para mim para me lagar arcohol pero uma sencha mais boa resta para mim mas me bebe uma sencha resta para mim para mim tem um casasso para mim não tem um enderfo mas boa resta para mim mas senderfomiting então não para que a tubisa está de conta sim aqui pero aumenta me que é para eu compreender que dios está bem papi aumenta dios a inspirar meu irmão pablo você me gusta resta e buquina de apóstolo pablo passou tão ombro cu dios a llama amém tão ombro cu dios a llama diretamente e aumenta apóstolo pablo também explica e problema aqui que tem dembo e dentro do mancente pablo não descurraxa pai nunca me inda foi cristo jesus pa é nosso pablo divino e tampouco cerca cristo jesus pa sombra é trampa não aqui enemigo ta usa pa quita me cubo foi liberta me inda descurraxa bisaco dios não tá escutando nós pa sombra mi que ta um ombro cu ta obedecer dios pero mi ta mira cu mas me pone pa mi obedecer dios mi ta desobedecer dios comporta onda dios ta dios no tem poder pa quita lo que tas trobami dios no tem e autoridade riba mi vida ma entregar mi vida de man de jesus no tapa tu co quita amém a boca com costa no que quita mi oma queda de mundo tom paso temporada mi tabata de mundo e prueba na no tabata mané mi tabora aqui pero abenenta pablo ta explica mi cubo algo sumamente importante mi quebo quebo bebo bebo kurumansente abenenta paso nos tabais reza foi de palabra de dios a mi que confirme que palabra paso mi no quepa num ende o reprograma que cabe sale descurraxa no sale anima pa sigui paso dios tabata bon ku nan quebo tabais reza foi de palabra dios tabata bon ku bo paso tabais pensaro man sentiu bom conoscemi verdad mi conosce tu rende pero dios se conocebo aceita importante nota importante quanto rende conoscebo importante tabais me entra co dios se conocebo e é conoscebo lucha e conoscebo debilidad e conoscebo prueba e sacubo nota in forza pero tende que pablo ta explica romansente o ementa explica abo romano lanchete e tabais assim aqui no sa co leita espiritual e tabais assim aqui no sa co leita espiritual pero a mi ta ende de carne e hueso bendico pica manera ta bendecativo mi nota comprande mi mes acto nan pablo ta bisa pa sombra mi nota assi lo que mi ke pero net lo que mi tin rabia riba je mi ta assi mi no que assi e maldat comita nha mi ta assi anton aceita un prueba comita reconoce co leita bun ke men com nota ami mes ta assi maldat mas si no epica cu ta biba denmi pa sombra mi saco no ti nada bongo denmi co ta un ende de carne e hueso anke mi tin deseyo di assi lo que ta bongo mi nota si e toch si mi nota assi e bongo kumi ke assi si no e maldat kumi no ke assi ke men si mi nota assi e bongo kumi mes ke assi ta pasombra no ta mi ta actua si no epica cu ta biba denmi pablo ta segibisa kinang mi ta diskubri pues e prinsipio aki anke mi ke assi lo que ta bongo ta maldat so mita nha mita assi denmi pa denm versículo 22 denmi pa denm mita gusta e lei di dios pero di e otrum banda mita mira un otrum lei di enterme curpa cu ta contra de lei di dios cu kumi ke siggi cu mi mente kumi tin kukutin mi completamente denso gara versículo 24 tabisa esta unende miserabal mita keng lo librame de morto cu ta obra denmi curpa gloria dios avementa ata e contesta ki versículo 25 dios so ki ba ta bisa dios so poli brame pc mita gradisipa medio di senhores cristo pa conclui te saque mita misuito xong di um banda mita sirve lei di dios cu mi mente e outro um banda cu mi naturaleza pekemanoso mita sirve lei di pika tenmi gloria dios avementa batende ki pablo ta explica dije akinam irumam ora pablo ta papi a cosa ki no nota un ombra den carne mi keba po comprende avementa cu ora pablo ta explica ne romano nan avementa nota unende den carne pero ta unende den espíritu ta papeando ki unende cu dios ayama pero pablo ta reconoce akinam cu e no por hasi lo que ta bon e tingani hasi e voluntad de dios bon sa senti den bo bon sa senti cu dios ayamabo pero bota senti cu tim algo tabiba den bo cu nota quadra que voluntad dios bo ke stop di bebe bo ke stop di ruma bo ke stop di asikiko bo ke stop bo ke stop bo ke stop y mas boreza mas e problema nan bini pero a bementa pablo ta explica mi kubo ku etambe apasa de mes un situasjonan akin miruman ketabata lucha contra dios karni bota kere kose kita un spel un wega miruman explicame minta bota kere kose kita kowon un 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 vers pablo ta papeando djk ta algo kubabla biba den su karni miruman e amikubo ta pasando de mes un problema a wementa lagami bisabu tiende ta pensa ora mi entrega mi vida na dios ora mi do na dios mi vida dios ta kwe en naturaleza malu padeng sa ke bentum banda rinke sum di dios adeng abuela bota gran kibukau emenda bosa ki dios ta si dios tal laga e naturaleza bie den mikubo su kurpa e dios ta rinke e naturaleza bom buntukune bota seguimi que menota epikas otabiba dios te pero loketa amikubo su problema emenda kok kiko nosta alimentan nos mes bota seguimi pasos sibbol laga e e e parte de pika padeng pero muerto eta queda muerto miruman e alimentar-me essa parte espiritual. Para o seu corpo, alimentar-me essa parte espiritual, é um pecaminoso que está morrendo sem você mesmo. Tendo essa luta, o homem está passando de beber. Tendo essa luta, o homem está passando de rumo. Tendo essa luta, o homem está passando de beber casino. Tendo essa luta, com sorte e habilidade, o homem está passando de beber. Para o homem, o homem não vai vencer o barco para o seu esforço. Pablo admira a coisa que vive, vive. Para o seu corpo, no passado, o corpo está passando de um alvo, da Bíblia dentro do mês que ele não está para obedecer a lei de Deus, meu irmão. Tem algo da Bíblia dentro do meu cubo, que foi o princípio ele adrenta. Meu irmão, da vida, da vida, como a ordem concebida, não pica. Não pica, da vida, não pica, meu irmão. Boa natureza, da vida, da vida, da vida, da vida. Da boa natureza, da vida, não pica espiritual. Meu irmão, agora vou aceitar Cristo Jesus da vida. Boa natureza, sabeu. Boa natureza, que chega na tua sorte extremo, da vida. Boa papo, que tu rende a base de Deus. Pero, e agora chega o extremo de entregar vida. para Deus, essa maravilha, dê-me cubo, subida, nós estamos atrás, nós estamos atrás. para trás. Nós estamos aceitando Jesus, mas não estamos aceitando. Nós estamos aceitando completo, mas não estamos aceitando nada. Nós estamos sabendo, que Deus tem poder, paz e coisas grandes. Agora, vou entregar a vida de Deus. Tem coisas que eu tenho que dê-me para eu poder. 30. Têm que 30 de Deus. Têm que 30 de Deus. Têm algo maravilhoso para cambiar a boa natureza, meu irmão. E tem uma maneira para cambiar. A ver, eu penso, mas não cubo, tem. Mas, meu irmão, a mim não está papiando o meu mês. Se está o meu mês está papiando, me pôr cariciar o meu mensagem, papi. Vão seguir-me? Me pôr pensar, me te saque essa que foi. Não, essa que vai dar quem duro. Mira, é coisa que chega a mim. E me tenho papiê. Jesus, aqui não de Juan 3, está conversando com Nicodemo. Entende a Jesus está dizendo Nicodemo. É co aqui, vou não por faller. Bom, pois que Jesus aqui, Mas sirvivo, adoravo, mas donatur, me se anem de pobre, mas tu aqui, ten consideración comi, pero es aqui, sim, me no por así. O tem aqui, Jesus papiando com o ombro rico, o ombro que tem turco, Jesus papiando com ele. Juan 3, versículo 1, anerádee aqui, tá Dios amandame, com mi papiando lo que Dios nami, mi papiando lo que tá com mi abo, si no me tincuenta y razón de donar a Dios. conversación entre Jesús con Nicodemo. Tabla de un fariseo llamar Nicodemo con tabla de un líder del pueblo judío. Una noche, va a mirar que hora el va a ser Jesús, ahora no es un tamiré. Una noche el va a ser Jesús bisé. Rabi, no sacudiós a mandarlo para sin a nos. Nyun ende, entende bobo, teno ni román sencha, ni román kenepa, ni nyung ende, entende bobo, Jesús tabisa, un tamit abisa, nyung ende, no porrasi esenyal milagroso la que cubotase, si Dios no tacune. abu, pancumebo, Jesús aconteste, ten de bon Jesús acontestá Nicodemo, y está papiando cum me menta, y está papiando cubo, mita segurabo, papiando, si un end bisabu, mita segurabo, pastor, ten algo de verdad completo, tres de cosas aquí, mita segurabo, nyung ende, no por mira reino de Dios, si eno nasce de nobo, tende bom aumenta, ningún ende, ni román sancho, ni un ende, no por mira reino de Dios, si eno nasce de nobo, Nicodemo abicé, ahora bon, Nicodemo está un fariseo, un líder del pueblo de Dios, el tende que Nicodemo está en contra Jesús, con un grande caba por volver a si acaso el podrente del coche de su mama atrobe y volver a si Jesús a o Jesús a responder me está segurabo un bi amás Nicodemo Ningún hende no podrente reino de Dios si eno nasce de agua y espíritu Un hende está nacido físicamente tende povo físicamente de su mayor nan humano para mirei humano botan nasce pasó Dios a usa botata y mamá para vivir en mundo ese es humano mas espiritualmente pa un el de pon nace espiritual mente esta nace de espíritu santo no no sorprendido pa sombra mit abis abu cubo mest ter nace de no viento da su pla cam de que pero bota tende su sonido mas no sabe ni onde está bai así nata cultura en recun nace de espíritu nikodema puntre con ecos eita posible jesús avise abu cuta maestro de israel no sai cosa aqui me ta segurabo no está papia lo que nos sa e no está testigo lo que nos amira ma boso no ta aceptar nos testimonio miruman bamira aqui pa en naturaleza de be po ordo cambiar mestre tem um nascimento de novo passou bo a ordo nasci for de bomama den picar bo pa pekiko bo que bo pot un bon chavo aqui bota bota bebe bota uma bota sin nada pero bota dem picaba nasci bono mestre raci pica pa bota pecador no bota pecador sin raci pica e pa é naturaleza que cambia é naturaleza que ha força mestre tem um nascimento de novo de agua e de espírito díos apapia com nicodemo mestre bautiza pa é naturaleza de jay po ordo cambia pa naturaleza espiritual amén amén Se um homem me avisar, eu vou fazer um pouco, bom, tá assim. Se o chefe não atrapalha, eu vou fazer um pouco, bom, tá obedecendo. Mas, bom, que obedecendo, eu vou dar uma data celestial. Porque briga que eu consigo, bom, me esforço. Me pôr la gue, me pôr kiko, me pôr direita. Bom, não tá bem direita, meu irmão. É coisa que tá esquivando, é tá. E eu tenho que cumprir de mim como subida. Se Jesus avisa Nicodemus, não. Tá passando Nicodemus, não podreta. Bota, seguime. Ele não podreta se ele não acessar aqui. A mim, não, a mim, a mim será aceitar o que Deus avisa. Me tá falando, tem um lucha, que coisa aqui. Mas, irmão, para que tu, se vai mirar com a minha entrega na Cristo, vai, bota, pensa, Deus, você tá batalhado. Deus, mestre, tá batalhado, meu irmão. Passou, me dá pra tu, tem um lucha pra brinca, que coisa aqui. Mas, Deus, se mostrar, meu irmão, sente, você sabe como entregar a minha vida? Me quer contar um tique de mim. Passou, bota, mirar, me sentar aqui. Bota, querer, coton, ele é fácil. Não, me tá metendo em trabuco, não. Me tá metendo em problema, não. E, ora, mas, chegando na parte de bautismo, parte de entregar a minha vida, completo de irmão de Jesus, me também, lá atrás. Pero, me tá metendo em um amigo, que tá batando, encorajando-me todo dia, mirar o mantinho, encorajando-me, nunca, é mastúdio, que é o homem aqui. É o homem aqui, tá vivo na montanha. Me tá batendo na crença, e me equilíbrio, vou estar com lucha. Tura, noite, me tá batando na sua casa, pra não saber a palavra. Tura, noite, num dia, é o homem que me sabe, no mancente, tendo que, botinco, bautiça, a você, e agora, bautiça, botinco, bautiça, mastúdio, bautiça, macan, se estude, bautiça, ao nó. Bossa, que ora, é, am, é, am, am, lagame, te ora, dios, mesmo, papia, kumi. Bota, kumi? Dios, abissame, no mancente, a você, da basta, minó, que bom, múri, de condição, ei. Minó, que bom, múri, bota, yamá, pa, mi. Em, ruma, natra, bolo, nanta, batata, un gai, un bró, de mi, cada, nanta, puxa, bom, que dia bota bautizar, para cá, bota, cana, predica, bota, cana, sequico, que dia bota bautizar, bota papel de dios, bota papel de dios, que dia bota bautizar, miruma, ecosa, kika, passa, kumi, tá, puramente, de dios, bota, rikon, passou, dios, tá, bota, mira, cima, beco, uns, tab, patrál, lo, diabo, lamatame, de condición, kumitai, e, ambelantami, me, na, 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 maya, me, sabato, me, dico, ne, minota, vai bautizar, maya, me, miruma, passou, dios, para mira, cosenche, te, vai bautizar, minota, panamira, mi, que, bautizar, misong, camina, no, por, edicumi, no, tem, espacio, pa, bautizar, boso, no, tem, espacio, botingo, vai bautizar, taba, dati, man, 40, 50, e, ande, tabata, clapa, mira, cuta, cento, tabai, 30, bojau, e, verdad, me, dios, minota, bebo, disay, nan, e, gai, di, com, cento, bota, faia, bo, bota, bota, recha, sa, dios, mi, dios, dispensame, pero, a, si, man, menta, minota, denga, multitud, ei, e, hombre, que, acere, telefon, ma, baina, mirudia, mi, dios, tabo, mi, ta, recha, sando, tabo, ta, papiando, com, mi, iudami, compro, onde, cum, mi, tin, co, entrega, mi, vida, mi, man, mi, no, acaba, dilanta, for, di, mirudia, telefon, tarim, a, tro, be, e, un, hombre, e, te, amami, co, manhame, in, ta, na, misa, di, bonam, scuchame, bom, mirakon, dios, da, obra, direttamente, manhame, in, ta, na, misa, di, bonam, pastor, duvista, vai, bauti, sa, un, ende, boqueta, den, midi, oraxon, contestar, pastor, dios, amiraku, ta, ediei, e, costingus, so, den, no, beac, malanta, me, inta, ma, banha, mi, kurpa, ma, pai, ma, entrega, mi, vida, demanda, jesus, completamente, pa, medio, di, awa, espiritu, a, ma, acaba, de, entregar, mi, vida, babaya, biste, mi, matrecha, mi, pan, e, ma, bainare, fa, ou, bai, para, mira, e, outro, non, entregar, na, vida, e, ora, ma, yegana, kumisa, bontamira, ke, bauti, sa, bontam, yungana, bontamina, ton, om, no, bonobotim, parainan, dios, ta, si, su, cos, na, su, momento, si, bota, escuchando, a, de, dios, no, a, si, bo, so, cura, son, an, duro, a, menta, pablo, explicami, kiko, mitin, ku, asi, kum, mi, naturaleza, juan, tambi, explicami, kum, e, naturaleza, kum, an, se, kunei, po, wardo, cambia, bosa, tem, probérbio, nantabisa, kuk, cuida, nos, mente, ribatur, lo, que, nos, tim, aqui, na, mundo, pa, soteta, determina, nos, vida, bota, sig, ruman, senti, o, em, ta, exakita, dios, su, palabra, nota, palabra, dir, man, senti, mitabas, ati, un, lucha, kunei, pero, ma, entrega, mi, vida, completamente, de, man, dios, e, dios, ah, si, sutra, bote, mi, ken, po, bisa, kutam, ita, sinta, kinang, awe, ken, por, bisa, kujo, basa, oram, ita, sinta, jabierda, tabe, abri, sabat, mi, kasata, bisami, em, lagar, eita, adiós, por, aci, adiós, so, por, aci, pasau, e, konocemi, esa, ora, mi, da, yaga, kazo, fuma, esa, te, abibakum, di, kazo, pero, mi, man, foi, di, ma, wardo, transforma, pa, medio, je, podere, te, un, pas, te, un, tranquilidad, pon, que, senti, de, bogar, portami, te, pa, piando, kum, oom, bar, a, kut, un, lucha, kum, debilidad, kum, kristián, of, kum, kiko, kubo, portavi, dun, diose, mi, man, dun, jesuse, avementa, no, importa, kik, keta, oso, jesuse, di, no, bo, sol, ke, da, pas, de, kos, nak, te, di, mi, bin, pidi, di, dios, tene, bom, mantur, dia, kak, na, kubo, yudabu, para, firme, ten, su, palabra, el, lucha, nan, aki, nota, baik, kaba, bota, tende, mi, na, nota, bai, kaba, bota, kere, ambus, intak, intin, lucha, intin, debilidad, intin, tentación, turkos, mitin, mes, kubo, turkos, mitin, mes, kubo, mitan, betin, karne, mitan, betin, sanger, pero, mas, sinha, entregar, turkos, de, mai, dios, posamari, parano, con nada, nada, mi, por, sin, jod, la, cami, resepa, bombiza, te, senti, la, cami, resepa, bombiza, te, senti, tene, bon, juanje, 5, tene, bon, kete, viseki, juanje, 5, 5, amita, emata, di, vendreif, bozo, ta, etakinan, esunku, queda, demi, e, ami, denje, lo, carga, ropa e fruta, pa, sombra, bozo, no, por, asin, nada, sin, mi, ta, dios, abisa, batene, kete, abisa, am, bozo, te, ta, ki, si, posa, queda, conecta, na, mi, bozo, poduna, ropa e fruta, peru, separa, di, mi, nada, bosonoporasi, vosso, oramir, ese, te, que, ten, cura, chame, pa, me, sige, e, tem, cura, chame, pa, mi, sig, mi, ma, so, oramir, ta, mira, kumita, ki, mira, ressus, ti, ke, si, para, ketu, pa, samba, ta, se, mi, ma, ma, nu, Nunca mais me vejo um palo de Bacoba para fruta de um palo de apple. Bacoba está conectando o palo de Bacoba, meu irmão. Para mim, como é uma fruta de espírito, nós me está conectando com a fonte de espírito. Você está conectando com a fonte de espírito, meu irmão. Deus está conectando com a fonte de espírito. Você tem um mensagem aqui? Você tem que pedir a Deus para que você possa chegar? Para mim, para chegar na rádio aqui. Para o povo, para o mundo, para que você possa escutar. Que plano de Deus tem para que você não? Você tem que pedir essa luta, você morir de condição aí. Morir! Não é que um milhão não é que você possa acertar a palavra. Não é que eu morir de condição. O irmão, senso, papi, a quanto é que eu vou fazer? Mas eu morir de condição. Mas eu estou, meu irmão, eu estou simplesmente um trompeto. Supla, eu estou supla. Deus disse que ele não se torna a trompeta aqui se o povo tem quase se o povo escuta se algo passa a bota liber se o povo está passando a bota escuta a programa aqui a bota não se queda arriba a mim mas aqui está duro se me queda sem supletrompeta então um cosme está passando e está queda arriba a mim passou mais amado está pago vai bisse o povo me amado para você está cunha bota seguindo a bota aumenta 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 me queberia sapabo e me queberia sapame para a palavra não com Deus adoname e para o coração aumenta para chegar no caso portanto um ende de exterior de Holanda com a parte do mundo que portanto está escutando Senhor estimado Deus estimado maneira de botar e está bisse obviamente doname bobida doname oportunidade para me trago bobida bolucha notadibo e batalha notadibo está de Deus meu irmão ele lucha comigo com a bota briga aqui não não está por que nós está luchando com ele ele começou a dê chelo pero eu me enta Deus está bisse bom dali bosta de fé bobin na camereza Senhor e meu Deus tanto de amor tanto glorioso abo com a bíblia de altura não deixe-lo dão química amado dão química permitida pône palavra na minha boca nada de mim Senhor tu ló que é ma papia me tá convenci para me de fé dão adoná me não Senhor um um cosme que amado dã que permitiu vir rádio aqui Senhor permitiu vir no rádio com por papia e verdade sem medo pôs dão dão nos mensagem aqui para o pueblo notame mes a vos Senhor através de mim Senhor me te agradecer imensamente que te doná mi mensagem aqui para que escapa do pueblo foi de maldade ajuda a nos compreender plan que impact nos vida Senhor ajuda nos compreender com abato um dios grande um dios que pode nos mais que nos propensas ou imaginar bota mira um hombra dentro de casa aumenta bota mira sua lucha bota mira sua debilidade bota mira turco Senhor dão oportunidade mais aumenta para entregar sua vida Senhor para permitir queda na vida até aumenta para escutar mensagem aqui e repentir bom nota denganaxe diende que vai perder Senhor no porque para nos tu repentir e para nos povardo salvar Senhor por estar papando com ele mor no momento não aqui conta de un debilidade conta de un tentación un cos grande Senhor la que comprande que abo so po yudek ni atabu pueblo aqui Senhor no sabi ni manera nos ta aumenta sim bonos nota nada Senhor no está débil no está cansado de costan de mundo aqui pero babisa nos abo luta unto con noste na fim de mundo yuda nos comprande si e pipi so tab te sun con tab duna nos forza babi balok bobisa dán que me te amabo por oportunidad un bi amas com por a ye aqui toma control de no Senhor usa nos cada dia para o nome para glorificar nada de mim mes tur cos dibo Senhor Senhor aumenta cuida nos cas nan cuida nos famíli nan sparnos matrimonio nan Senhor e guíanos libe camina correcto que trece mi casata me cuir incencio delante de mo trono bendiciona nos matrimonio bendiciona nos hogar Senhor e laga nos sa Senhor que habita un tu con usted na fin de mundo Senhor me que entregar cada matrimonio que está pasando de momento nan difícil portar de momento nan aqui pero boto un senor laga nang sa cuapesar din edad joven aboto un tukunan senor babisa senor e unico manera kung joven poten esu camina limpi ta dor de warda bo palabra mita gradisiba wimeinta patulok kibota bayasi mita yamabu dank senor kumbaw zame wimeinta nada dimi senor yanot tam itabiba mas pero abota biba den mi yabiba kumita bida den mi card ni momento nan aqui mita bibepa mido de fed en ayude di 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 mita agradeci po senor pa lo kibota be asi den nombro de cristo jesus amén pero manan kibota bende sonna no so minta es kibota po servidor javier sencho min not bife dj den inda mita aqui den den studia nan si boke boke yama borumano 736 619 737 sorry 737 619 mita den studia kibota que agradeci di di asunto kumip mensaje no stak den boke sube tur caminda pa bo scuche mensaje kibak tur caminda mi romano kubo bai kubo klik javier sencho riva youtube etei kime bopo sige escuchan amén jos benishonanos pasa feliz día borumano de studia kibopo llamami libremente mi nombro telefón personal 529 3438 689 10979 e tem studia nel momento lang aqui 737 61 19 kubo josh benishonano kubo 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 kubo